Repara Mexe comigo, põe meu chamego Vem minha linda pro aconchê Faça o que eu digo, sou ser legal Mão da cabeça até o chão Vá minha linda, forte pressão Sinta a batida do coração Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor, é você E não importa o que aconteceu Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor, é você E não importa o que aconteceu Quando você passa por mim Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não passa por mim Olha a coreografia Um lado pro outro e vai Repara Balança Sua indireza, rapaz Ali seu voz pra você Para, meu papo pode parar Para, meu papo pode parar E agora Oh, Mário! Você vê, galera! Baixinho, baixinho, baixinho!